Poderia, cara. Pediu pra mascar a fimose. What? What the fuck? What the fuck? Já mascou a fimose igual chiclete? Não. Não alcanço, mas imagina que da hora que deve ser. Porra, cara. Adoro pênis com fimose. Já pensou se o Pinto tivesse uma unha em cima assim? Só uma unha com a unha? NÃO! Ai, caralho. Ia dar pra coçar o cu, mano. Não. Chupei me coisa, me coisa, me coisa! De nada achei que era eu, cara! Eu achei que era eu que tinha morrido, mano. Mano. Essa nubagem foi forte. Eu pensei num Pinto coçando o cu com a unha, cara. Eu fiquei totalmente confuso. Ah, cara, pelo amor. Vai, Gen. Sem tomar dano, Gen. Pelo amor de Deus. Já tomei um, cara.